O que mostrava esse caminho longe? O que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passa ao teu mé O que mostrava esse caminho longe? Nós temos que ter a sonda da companhia A mutandagem estava escrito de companhia A de 60, desde que 60, nunca tive contato com a companhia Sim, lembra-lhe desse Vida cansada Ele vai precisar de mim que essa vida cansada Nós já era quatro Quatro irmãos, não é? Dois irmãos e dois irmãs Agora aquele irmão mais velho morreu Que é o João Está de velho a João Superto E quando é que é outro? Que é o irmão? Outro irmão mora no São Sen E outro mora no Cabo da Ribeira de São João Ok, Sr. Giraud, se tiver um esforço aí Daí das instituições, entidades nacionais Acabo de trazer a dona Maria Augusto Para vocês verem o IAA para dar um abraço Você está a ficar contente? Ficar contente sim, quem mais é irmã Não é melhor E também para o IAA que as sobrinhas, não é? Para o IAA que as sobrinhas, sim, sim E você está onde fica que você teve? Sim Ok, já um bocado de net, não é? Já está agora, bom agora Ok Está a gostar de trazer a moça Mas é que você está Hum Melhor ainda seria um abraço, não é? Claro Ok Está a gostar Eu já me agrediço, não estava Não estava a lançar na casa Minha pai manhã Minha mãe Meu jabezinho, e não está tratada bem Não tinha tiso de arder, como já me lembrou Eu não estava esquecendo dele, mas como já me lembrou Ele lembrou nem mim, que ele tinha vivido Ele lembrou Minha irmã Minha irmã Da matem, mas ele pleceu Não está a gostar de ser ele Ele deseja ele sair para o estúdio E ele mais nesse marido que ele me deu E se espere Não está a gostar de ser ele Ele poderia vir para o Cope Verde e não jogar Sem dever de vir É bastante feliz E grato também Para saber que a dona Maria gosta de vida Sente certo que ela Não sei quase uma família Porque seu marido é o primo De minha avó E aí que... Não é somente uma pessoa É um sentimento Tudo de gente negra Tudo conto Muito contente De saber que a senhora De ter vindo Na sua vida Não aliá a essa causa Porque é um dos que este papel da Cruz Vermelha Isto dá a minimizar o sofrimento De qualquer um cidadão E quando é assim O Titi está a minimizar o sofrimento Sem preocupação Sabendo ela Que ele tem a ser família viva Que está junto dela E para ter contato com isso É um outro sentido De uma forma orgulhosa Para ajudar Nessa causa E daquele que é papel da Cruz Vermelha Sempre, sempre Para aliviar o sofrimento A qualquer um cidadão Sou tarde Sou tarde Sou tarde Sou tarde Sou tarde Desde minha terra Que eu vou ver Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passa ao teu mer Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passa ao teu mer Sou tarde